E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode trazendo um vídeo bem rapidinho só para complementar aqui um vídeo sobre a beta do For Honor É o seguinte, eu falei para vocês se inscreverem para tentar a sorte aí para conseguir a chave para o Playstation 4, Xbox One e PC Eu estou inscrito há mais de 6 meses e não consegui a chave, sim, não me mandaram a chave Infelizmente tem muita gente reclamando, realmente não deve ter sido muitas chaves distribuídas aí Então tem muita gente reclamando Mas existe a possibilidade de você receber a chave de um amigo A pessoa que recebeu, ela pode distribuir para mais 3 pessoas como convite Ela recebe e-mail e lá no e-mail tem um bloquinho lá para o cara clica e ele é redirecionado para uma outra parte onde ele convida E foi isso que eu acabei de receber aqui, foi um convite enviado pelo Diego, acho que é Ennsfield o nome dele Ele é amigo do amigo meu de infância, muito obrigado cara, é amigo do Paulo San aí da live E também eu quero dar um salve para o Elias Lima, valeu cara, você estava tentando me enviar convite, não tinha conseguido Mas valeu pela força, valeu por quem se propôs a me mandar aí uma chave Então é isso galera, eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona esse resgate Porque ele não me pareceu tão simples assim, não é só clicar e a chave aparece Para começar, o cara joga no Xbox One, só que ele mandou o convite e está aparecendo aqui Forerunner para PC Aí eu falei, puxa, como que eu vou resgatar? Beleza, aí Vocês vão entender porque a minha câmera está aqui neste local, já já Aí beleza, vou lá, participe do beta fechado Clico aqui, vai abrir essa tela aqui que fala sobre o beta Não tem lugar onde aparece o código para eu resgatar no Xbox Que é a minha plataforma Então o meu amigo falou para eu ir no site da Ubisoft Então eu estou aqui no site da Ubisoft, ali já estava no site da Ubisoft Mas aí eu estou logado aqui no site da Ubisoft Clico aqui no meu perfil e venho aqui informações de conta Aí eu vou logar, não sei porque ele pede para eu logar novamente Mas é só logar aqui Logando E aí tá, eu estou aqui com a minha física em cima do meu e-mail E aqui embaixo, olha só, acesso beta Então aqui fica listado todos os seus acessos aos betas dos jogos Da Ubisoft Então a gente clica aqui ou aqui em cima, né E tá aqui galera, tá a minha chave aqui no cantinho que eu vou copiar Não tem problema vocês verem porque eu já vou resgatar agora Só que ele está falando plataforma Xbox One Eu não sei se é porque eu já tinha feito um cadastro pedindo para ser o Xbox One Mas é estranho o e-mail vir do PC Então eu não sei se, por exemplo, se alguém que tem um PS4 me mandasse convite Se apareceria Xbox One Pode ser, tentem aí Contatem seus amigos que jogam em outras plataformas Se eles tiver um convite sobrando, peçam para eles E aí vocês tentem resgatar na sua plataforma Eu que recebi esse convite, não consigo convidar outros, tá? Eu vou até tentar ver se é possível Mas não, a priori não é possível Só quem recebeu aquele convite direto da Ubisoft Agora eu tô aqui em cima galera Tô aqui em cima, tô aqui em cima Porque eu estou no site do Xbox E vou entrar no meu perfil É muito fácil aqui em cima E vou aqui em resgatar código Agora eu mudei de lado de novo Só para tampar o meu e-mail Tá aqui embaixo Eu vou colocar o código Tá aqui, colei Ele já vai identificar qual é o produto Tá aqui For Honor Closed Beta Ubisoft Então é só resgatar E fazer o download no meu Xbox One Tô fazendo o stream aqui do Windows 10 Já vou pra baixar já O For Honor Então Deixa eu vir aqui no Não, não é aqui, ó, cabecinha Aqui, meus jogos e apps Vamos ver se aparece aqui já Vou achar o For Honor Aqui Aqui, ó Tá na Prontos pra instalar Então ele tá aqui Clico com o botão menu E instalar Eu vou ter que liberar espaço Eu acho Mas beleza Ele foi pra fila aqui, ó Instalando Interrompeu Eu realmente preciso liberar 26.6GB Aqui no Xbox One Então é isso Sem Não tem nenhum problema Assim, é bem facinho Vou ter que escolher algum jogo Pra eu deletar Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado E lembrando que Nesse final de semana Eu vou tentar fazer uma live aí Do Boss Hunt No Garden Warfare 2 Tá ok? Pra vocês Participarem junto Eu dei uma ajuda Com Ajudar vocês Inclusive hoje Teve uma mini live, né Por volta do meio dia Uma hora Eu fiz uma mini live Só pra testar Pra ver como é que rolava O Boss Hunt Como é que derrotava ele Tem link aí na descrição Se vai no canal Tem link É só você ir na playlist De Garden Warfare 2 Então é isso, galera Fiquem espertos Fiquem espertos aí Pro final de semana A gente jogar um Garden Warfare 2 Talvez role também For Honor Não sei Eu acho que não Eu acho que vou focar no No Garden Warfare 2 Pra fazer a live Pra ajudar vocês A derrotar o Boss Hunt Pra quem não consegue Às vezes juntar Um time Com amigos Pra quem não tem Às vezes amigos Que jogam ali muito O Garden Warfare 2 Eu vou lá Ajudo vocês E aí a gente consegue Derrotar o Boss Hunt E vocês também consigam Pelo menos no normal A coroa normal dele Então é isso, galera Muito obrigado a vocês Que assistiram esse vídeo Vou ficando por aqui Abração do bigode E tchau